A galera me ligou falando que a obra já está toda fechada. Você que está aqui me acompanhando, você viu que, sei lá, há uma semana, dez dias atrás. Nem dez dias, mas entre uma semana e dez dias atrás. A gente foi lá e estava a estrutura, ainda não tinha nem a estrutura do telhado. Pois é, e passou só esse tempinho e a obra já está toda fechada. Eu estou chegando na obra agora. Ela já está com todas as placas de fachada. A gente está usando o Glass Rock X, que é uma placa incrível da placa. E ela já está com a laje também. A gente vai fazer sistema de laje mista, em que você trabalha com uma placa de substrato. Pode ser placa cementícia, pode ser masterboard, pode ser USB. E aí você faz um contrapiso em cima. Então agora estou chegando na obra. Está chovendo. Está chovendo. Pois é, estou chegando na obra e vou mostrar para você então como é que está essa construção. E ela está andando muito rápida, gente. Muito rápida. Eu não planejava vir agora, né? Eu planejava ir mais para frente. Mas eu falei, gente, quando eu voltar lá já vai estar tipo assim, botando acabamento. Né? Então eu tenho que mostrar para eles a parte do chapeamento. Então vem comigo que hoje a gente vai ver todos os detalhes de chapeamento. E como é que aconteceu a finalização da estrutura. Desci aqui agora do carro. Ih, eu estou chocada, gente. Eu não consigo. Já são quase 15 anos. Oi, Buxi. Vim ver a obra e gravar vídeo, Buxi. Então, gente, juro para você. Quase 15 anos eu fico assim, surpresa. Olha como é que está. Você lembra como é que ela era? Estava toda no aço? Pois é, já está toda fechada. Toda fechada. Então vamos lá que eu vou mostrar o detalhe. Então, ó, vamos lá. Estamos entrando na obra. Buxi já está lá. E vou mostrar para vocês o que a gente andou fazendo e como é que vai ficar essa construção. Então vamos lá. Ali, gente, tem uma betoneira que nem usa, mas é. Aqui vai ser um paredão em que vai ser todo com pedra de mão. Então você que acha que não dá para trabalhar com pedra na fachada de chio frame, super dá. E vocês vão, inclusive, ver como é que a gente vai fazer aqui nessa fachada. Ficou muito bacana. Então aqui, ó, tem a parte da laje, que eles já fecharam bastante coisa. Lá em cima. Está fazendo contrapisa em cima? Vou fazer. Show de bola. Aí aqui, ó, a gente faz contrapisa. A gente trabalha com essa tela daqui, soldado. Está vendo? Essa tela é o quê? De 15 por 15 ou de 20 por 20? 15 por 15. É 15 por 15? Ah, viu? Show. Então a gente usa essa malha fininha assim, ó, só para fissuração mesmo. Não é estrutural, tá, gente? É para fissura, é para trinca. E eles estão botando lá em cima. Por quê? Porque ali é laje impermeabilizada. Vai ser telhado verde. Pois é, ó. Então, inclusive, toda a estrutura está reforçada para ser telhado verde. Porque quem trabalha com cálculo estrutural sabe que é uma supercarga que a gente tem. Então, ó, você que nunca viu, está vendo? Uma bitola bem fininha que a gente trabalha. Aquela, sei lá, de 3 ou de 4. É bem fininha mesmo. E ela é bem espaçada, está vendo? Tela soldada que a gente usa. Aquela famosa tela pop. Aqui a gente tem a laje. Essa laje interna também vai trabalhar mista, né? A gente tem a laje seca. E a gente vai fazer o contrapiso também, né? Aqui, ó, tem mais malha. Então, provavelmente, é porque eles vão fazer tudo lá em cima e vão fazer aqui também. Ó, aqui na Glass Rock X, o que é legal, né? A borda da placa, ela é rebaixada. Né? Por quê? Porque a gente faz primeiro um tratamento de junta, né? Com uma tela, assim. Agora não lembro se é de 15 ou de 20. Mas é uma tela grossa. Se eu achar aqui, eu mostro para vocês. Deixa secar, né? Fazer esse tratamento de junta, inclusive, com o material do Base Coat. E depois a gente pega e faz o tratamento da tela inteira. E, ó, aqui, ó, sem querer um detalhe importante para vocês. A membrana, a gente nunca bota ela rente da estrutura. A gente sempre bota ela mais, assim, sobrando, para baixo. E aí, qualquer coisa, depois a gente passa o estilete, tá? Se ela fica faltando, você pode ter problema depois de água até entrando. E isso é um detalhe muito importante para você prestar atenção nessa casa. Essas viradas da membrana. Mesma coisa para dentro, aqui, ó. Tá vendo que os meninos botaram extra? Você bota assim. E depois aí você corta o excesso, né? Ou então aqui a gente cola, faz um arremate, faz uma moldura. Mas aqui, ó, ele tá vendo? Tá cortando esse excessozinho aqui. E aqui a gente vai deixar virada para poder estar recebendo. Aqui é porta de entrada da casa, se eu não me engano. Eu acho que é. Acho. Ou é esse outro pedaço aqui, eu não sei. Não, eu acho que aqui era a porta. Depois vou botar o 3D aqui para vocês verem o 3D da porta. Mas olha o 3D na entrada. Então aqui, ó. A gente trabalhou um sistema misto, tu tá vendo? Aço pesado. E aqui a gente fez o sistema de laje com perfil mesmo. Por quê? Porque um vão menor, vocês estão vendo aqui, ó, perfil box, um encaixado no outro. Você consegue ver isso muito direitinho. Por quê? Porque tem uns parafusinhos aqui. Quando você trabalha com perfil engenheirado e faz o box, ele já bota a marcação dos parafusos para você garantir que os perfis trabalhem junto, como um box. Uma caixinha mesmo, como o próprio nome diz. Vamos passar para cá. Gente, isso aqui é o que tem de entulho. Aí você vê, uma obra desse tamanho, muita pouca coisa. que sobra. As viradas da membrana. Um detalhe muito importante. Membrana tem lado, viu? Pessoal da marca, esperto da Taivek. Taivek é incrível, viu? Do grupo Sangoban também. Essa casa é toda Sangoban. Toda Sangoban, gente. Toda. Então o lado mais lisinho com a marca é para o lado de fora. E esse lado que tem uma texturinha ali é para dentro, tá? Os recobrimentos, você está vendo? Que tem que ter esse recobrimento por causa da água. E a placa sendo parafusada. Agora um detalhe importante. Esse parafuso daqui é parafuso para fachada. Você não pode usar aquele parafuso pretinho de drywall. Por quê? Ele não resiste, né? Primeiro, ao contato com o cimento. Segundo, a sol, chuva, etc. Se você trabalha o parafuso pretinho, em coisa de um, dois meses, o parafuso já está corroendo, caindo na cabeça e a placa fica solta. Então não faça isso porque, tipo assim, cai uma placa na cabeça de alguém. Isso aqui é um andame provisório que os meninos fizeram, pegaram os montantes. Por isso que é até sempre bom botar uns montantes extras na obra, né? Fizeram esse montante provisório mesmo, engatado aqui, para eles poderem fazer o chapimento. O excesso da placa eles estão cortando. Ó, com o serrotinho. Serrotinho não, esse é serrotão. E aí eu gosto muito da Glass Matte Sheething, né? Da Glass Rock X. É exatamente por causa disso. Se fosse na sementícia, você está tendo que ter que cortar na maquita. Cortar na maquita é um inferno, um inferno mesmo. E aí você vê, ó. Aqui, ó. O contrapiso que eles fizeram de regularização. Está vendo? E, ó, o Tyve aqui, ó, sobrando embaixo. O correto é esse da gente fazer, tá? Não pode botar ele no limite. Vamos acompanhar mais. Olha, ó. Estão botando os repadros bonitinhos. Os perfis. Vamos entrar na obra. Olha a quantidade. Acho que tinha uns três paletes de placa aqui, né? E, ó, aqui em cima vai ser o vónde que vai entrar uma escada metálica bonitona, etc e tal, aqui. E o bom é que a obra já está toda coberta. Aqui, ó. Eles fizeram também perfil box. Está vendo? Isso aqui é só um perfil auxiliar e que ajuda a travar essa movimentação, assim, ó. Do box rotacionar. Então, a gente chama isso aqui de CJ. Counter joint. Alguma coisa assim em inglês. A gente chama de CJ. Agora eu não lembro o termo em inglês, não. Mas, está vendo? É comum a gente passar uns perfis por baixo só para travar a rotação do perfil. Isso super pode acontecer. Né? Então, aqui, ó. A gente tem as treliças. A gente aparafusou aqui e serviu só como apoio. Mas, o que está funcionando mesmo é essa cantoneira. Está vendo? Fazendo um gaste. E ela está toda engastada na viga metálica. Quando você trabalha com mista, assim, né? Você consegue fazer otimizações na metálica, que a metálica fica muito mais leve do que ela ficaria se fosse em outro tipo de obra. Olha só aqui o requadro. Detalhe aqui, ó. Os parafusos. Está vendo? Tem que ser esse parafuso, gente. Não pode ser parafuso preto, viu? Tem que ser parafuso para fachada. E os meninos estão aqui. E aí, o que eu gosto dessa obra, né? A gente tem sistema em perfil e a gente tem sistema em treliça. Pois é. E aí, o que eu vou fazer? Vou subir agora. Vou aqui no segundo andar para vocês verem como é que a laje ficou firme, rígida, tá? Não sei se você lembra, mas nos outros vídeos estava só na estrutura e só na estrutura ela já estava rígida. Eu acredito que agora com o chapeamento vai ficar mais rígida ainda. E depois que botar o contrapiso, não vibra nada, 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 nada. Então é aquela questão, né? A gente tem diversas soluções e aí é muito importante você saber, né? Qual a solução que cabe no seu bolso, né? Isso é importante. E é que você se sente confortável, né? É o que você se sente confortável. Então aqui eles tinham muito esse negócio da vibração. Eu não quero que vibre, eu não quero que vibre. Então a gente adotou a laje mista para poder fazer isso. Se fosse toda úmida, ia vibrar bem menos, mas ia sobrecarregar demais a estrutura. Ia sobrecarregar demais a estrutura. Então a gente optou pela laje mista, tá? Vamos olhar aqui em cima agora para ver como é que está ficando. Vou começar a mostrar um negócio interessante. A gente está na parte da varanda e aqui o USB está pegando chuva. E o que acontece? Tem muita gente que se preocupa com isso, né? E o que acontece com isso?